O contrato emergencial da Prefeitura com a Sunsetur, dona da marca Sol, deveria ter tido duração máxima de seis meses a partir de fevereiro do ano passado. Nesse período, a Prefeitura deveria ter feito uma licitação para contratar uma nova empresa em definitivo. Mas aí, problemas com esse novo certame no Tribunal de Contas fizeram com que o contrato tivesse que ser renovado por mais seis meses. E depois, por mais seis meses. A cada vez que uma nova data surgia no horizonte, um novo problema era detectado. Parecia que tudo estava resolvido e que finalmente a licitação poderia seguir adiante nesta terça. Mas novos questionamentos técnicos, feitos por empresas interessadas, fizeram com que a Prefeitura sentisse a necessidade de esclarecer melhor alguns pontos do edital, principalmente sobre o recolhimento de impostos. As alterações vão constar de um novo edital. E como a cada vez que se mexe nesse documento abre-se um novo prazo de 30 dias para a análise das empresas, a próxima data de entrega dos envelopes foi fixada para 7 de junho. Será que finalmente vai ser nesse momento que o Indaiatubano vai saber qual empresa vai cuidar do transporte público na cidade pelos próximos anos?